E hoje é dia de praia Uhuuu Quem tá feliz que vai pra praia? Eu! Uhuuu Tá feliz que vai pra praia? Uhuuu Eu vou pra praia Uhuuu Pois é, tá lá Pranchinha esperando orel Cotocinho Tudo que o neném gosta, né? McDonald's, praia Cotocinho Encheu o buchão Uhuuu E hoje é dia de? Praia! Uhuuu Pronto, as traias já estão todas aqui Bora carregar as coisas A aguinha pra tomar banho E a pranchinha Uhuuu A gostosona se preparando Uhuuu, delícia É um meninão de papai Minha coisa feia Uhuuu Cadê seus brinquedos pra pôr aqui? Vai pegou As ondas estão flat hoje Dá pra brincar um pouquinho Matar à vontade Saudade de Peruíbe Praia no Japão é assim ó Vai no mercado Compra um sushi Bem que bom Baratinho Bicharia Pronto aí ó Põe uns Põe uns kitutes Como um gorrãozinho Minha gatinha enche o buchinho dela Gotosinho E é isso aí Já por aí fumando o cigarrinho dele Sentou no tronco ali ó Estou achando que Capaz de entrar aquele tronco ali Uhuuu Barraca montada E aí Dona Maria Gotosinho Com o buchãozão E aí Nenê Gotosinho Uhuuu Bora Praia Olha como é que o japonês vem pra praia Vestido pés a cabeça Com medo de sol Aí no inverno No inverno eles ficam pelados Dá pra entender essa cultura? Povo doido Olha lá Pé de capuz Cadê As chuchucas com biquíni socado no chibiu? Não tem Se ver alguma Certeza brasileira Olha aqui ó E a chuchuca Tchau